Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de animação e... Hã? Tem um... Tem um cara ali, galera. O que será que ele vai fazer? É melhor me transformar. Há! Tô me transformando. É melhor me transformar. Ele veio pra cá. Há! Há! Ai, não. Ele defendeu. Você nunca vai ganhar de mim. Você nunca vai ganhar de mim. Ai! Opa! Pera aí! Pera aí! Há! Eu ganhei e ainda virei Super Saiyajin Blue. Deixa o like e se inscreva. Olha essa animação do esquilo que eu editei. Eu ainda vou acabar. Espera. Galera, terminei. Olha como ficou. Legal, né? E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! E aí, tchau!